Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma resenha de uma colônia, na verdade ela é um body splash, tá? É que ela é do Boticário. Como eu fiz a resenha do Tati, né? Eu vim trazer a resenha dele porque eu comprei os dois juntos. E tipo assim, eu me surpreendi muito com esse perfume, e eu vou mostrar aqui pra vocês agora, que é o Nativa Spamati Chá. Olha o tanto que eu já usei. Tá escrito aqui na embalagem que ele tem 92,7% de ingredientes naturais, que ele é vegano, que ele tem plástico reciclável. Ele tem 200ml, tá? E eu paguei nele R$ 49,90. Tá escrito aqui que ele é um desodorante colônia body splash. Matcha é uma renovação e purificação. É um cheiro refrescante que deixa com a energia revigorada. Desodorante colônia, tá. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui no meu caderninho amigo. Não sei se eu vou entender o que é escrito aqui pior, é que a bagunça que eu fiz. É, que ele é um aromático compartilhável, sim. Ele é um cheiro muito compartilhável. Ele tem muito cheiro de limão, muito cheiro de chamate. Se você gosta de cheiro de chamate, igual tem no... Naquele Mulher e Poesia, no... Alegria Brasileira, acho que é isso. Se você gosta daquela nota de chamate misturado com limão, você vai amar esse perfume. Ele foi lançado esse ano, em 2020. As notas de topo são folhas verdes, yuzu, que eu não sei nem do que se trata, limão taiti, citronela, bergamota da calabria, artemísia e sálvia. As notas de coração são matcha tea, eu não sei se tea é uma marca de um chá, né, não sei. Rosa, extrato de lavanda, liro do vale, pera e cardamomo. Gente, eu não consigo sentir essa nota de pera e nem essa nota de lavanda, tá. O que eu mais sinto é o chamate e o limão. Ele é... Nossa, ele é muito... O cheiro do limão é muito... E um floral, assim. Nossa, ele é muito gostoso. As notas de fundo são almíscar, baunilha, sândalo e fava tonka. Essa nota de baunilha também eu não consigo sentir, tá. Eu fiquei com um pouco de medo por essa nota de baunilha, de achar que ele seria muito adocicado. Então, eu falei assim, nossa... Um perfume verde adocicado, eu fiquei meio assim, né. Aí eu falei assim, não, vou comprar porque o pessoal gosta, tá gostando, tá elogiando muito nos comentários, então eu vou comprar. Gente, ele é assim, ó. O borrifadorzinho dele é... Muito gostoso esse cheiro, gente. Você sente, assim, aquela pegada de cítrica? Bem azedinha. Com aquele... Com aquela notinha de... De chá. Nossa, eu misturei tudo, esse perfume Tati, esse aqui, irmão. É muito gostoso, gente. É... No quesito... É... Fixação, ele fixa, assim, em mim, em média, uma hora e meia, por aí. É... Proje... Assim... Ele fica mais rente à pele, tá? A projeção, uma hora, quarenta minutos, por aí. Não dura mais do que isso, tá? Mas ele tá escrito aqui que ele é um perfume que revigora, que dá energia. Ele é um perfume, assim, não somente pós-banho, pra dar aquele up pós-banho, mas também ele é um perfume, assim, pra te dar uma energia a mais pro dia a dia. Se você tá afim de passar um perfume que vai te animar, que vai deixar o seu dia mais feliz, mais... É... Mais energizado, pra você ter mais pique, mais ânimo pra fazer as coisas. Esse é um bom perfume. Ele é um perfume alegre. Ele é um perfume que te passa, assim, um... A palavra certa desse perfume, eu acho que é esperança, sabe? Ele transmite uma esperança, uma vontade de você fazer... Como que eu posso dizer? Ele transmite aquela vontade de você fazer aquele... O que você tem vontade de fazer é fazer acontecer, entendeu? É isso que ele me transmite. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha. Se vocês gostam de mim e do meu conteúdo, se inscreve no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.